O que foi, o que é de luz que chega em mim? Porque é noite frio e vem o fogo, o anjo que me ilumina E as passos naquela lua cheia de madrugada Vou pintar de cana-me, devagarinha de macio Vou dar-me tudo, vou carinho, tomura e amor Tanto muita data necessita, aquele bobezinho despertar De um sonho profundo, da uma sensação da alegria Vou pintar de cana-me, devagarinha de macio Vou dar-me tudo, vou carinho, tomura e amor Que tanto muita data necessita De um sonho profundo, da uma sensação da alegria Também guiar meu coração solitário Um rai de luz que chega em mim Também guiar meu coração solitário O anjo que me ilumina O anjo que me ilumina É uma sensação da alegria É uma sensação da alegria O rai de luz que chega em mim O anjo que me ilumina O anjo que me ilumina Com a接ta de cana-me, devagarinha de macio Vambora Tudo, vou carinho, tomura e amor A alegria O anjo que me ilumina De um sonho profundo, da uma sensação da amor Um rai da luz que eu te amo E tão alegria Meu coração solitário Um anjo que me ilumina A sensação É uma sensação Aleluia É uma sensação Aleluia É uma sensação